Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês todos os aparelhos eletrônicos que eu tenho de cabelo Vou começar falando do mais famoso, que é o secador, meu secador super famoso aqui no canal, né gente? Esse aqui que eu uso é o da Typhi Red Eon, de 1900 watts de potência É um secador muito bom, gente, eu já tenho ele há uns 8 anos ou mais Ele é um secador ótimo pra ter em casa, pra fazer escova Ele vem com esse bico direcionador que facilita muito na hora de escovar E ele é um secador bem quente, tem uma potência muito boa, o jato dele é bem forte e quente E ele tem um preço super acessível pela qualidade, pelo tempo que eu tenho ele, eu acho que vale super a pena o preço Eu dei uma pesquisada na internet agora nos preços atuais e ele custa em média de 200 a 280 reais Você não encontra ele pra vender bivolt ou você vai encontrar ele 110 ou 220 volts O meu é de 110 e ele é muito maravilhoso Sem contar que ele não é um secador muito pesado E isso facilita muito na hora de escovar, porque dói bastante o braço na hora de fazer escova Então se for um secador muito pesado vai cansar mais rápido o braço na hora de escovar o cabelo Gente, todos os produtos que eu vou mostrar pra vocês hoje tem resenha aqui no canal Vou deixar todas elas aqui no card pra vocês ir lá conferirem, tá bom? O próximo aparelho que também é super famosinho aqui no canal, que vocês já viram usando muitas vezes É a chapinha da Taif, essa aqui é a Titanium 450 Colors E ela é muito maravilhosa, muito linda, sou apaixonada por ela Ela é uma chapinha ótima gente, de verdade, eu amo, eu sou suspeita de falar dessa chapinha Ela tem duas temperaturas, 200 e 230 graus Então ela alisa bem o cabelo Não precisa você estar passando muitas vezes na mesma mecha Ela não é uma chapinha tão fina, tá? Ela é uma chapinha até que larga comparada com a outra que eu tenho Então ela facilita aí na hora de pranchar Você pode pegar mechas maiores aí que agiliza aí o processo Ela é uma chapinha bivolt, ou seja, você pode usar aí na tomada 110 ou 220 sem precisar mudar a voltagem, tá? É só ligar ela que dá pra usar normalmente Ela custa em média 350 reais e eu acho que é um bom investimento, vale super a pena Eu já tenho ela também há uns anos, há bastante tempo e nunca deu problema Então vale a pena o investimento Tem resenha dela aqui no canal também, então não esqueçam de clicar aqui no card pra conferir E ainda sobre chapinha, eu também tenho essa aqui maravilhosa que eu recebi da Irresistible Me E gente, vocês me perguntam, né, se eu prefiro a da Taif ou essa A da Taif é muito maravilhosa Mas essa chapinha aqui, gente, ela é incrível A tecnologia dela não tem igual, de verdade, acho que eu nunca testei uma chapinha como essa Ela é importada, veio de Nova York pra mim, tá? Mas se vocês quiserem adquirir, dá pra adquirir também pelo site Ela é uma chapinha super leve e fininha Ou seja, dá pra você pegar desde a raiz, que ela não deixa marcado o cabelo Na chapa dela contém partículas de diamante e primalina que dão um brilho maravilhoso no cabelo Conforme você vai passando a chapinha assim, ela vai selando o cabelo É maravilhoso Sem contar que ela esquenta super rápido Ela tem um botão de ligar e desligar E você pode selecionar a temperatura Ela chega até 230 graus Celsius Ou 450 Fahrenheit, tá? Ela vem em Fahrenheit os números Sem contar que ela esquenta super rápido, gente Não é aquela chapinha que você precisa deixar na tomada esquentando pra depois usar Ela, você pode usar no momento assim que você ligar lá na tomada Ela esquenta em segundos, é muito rápido É só você selecionar a temperatura que ela vai subindo a temperatura muito rápido E aí você já pode usar E ela é uma chapinha bivolt também Isso que é bem legal, ou seja, você pode levar pra vários lugares O legal de você poder selecionar a temperatura da chapinha É porque não corre o risco de você danificar seu cabelo Então, de acordo com a espessura do fio, é aconselhável uma temperatura, tá? Então, o legal é isso Seu cabelo é muito fininho, você pode escolher uma temperatura mais baixa Que não vai danificar seu cabelo E o investimento dessa chapinha acaba sendo um pouco mais alto Porque ela é uma chapinha importada, como eu disse pra vocês Mas eu juro pra vocês que vale a pena o investimento Eu pagaria com certeza Eu ganhei essa chapinha Mas com certeza eu compraria Porque ela é muito boa mesmo Ela custa em média R$558 Porém, tem cupom de desconto, tá? Pra vocês, eu tenho um cupom que eu vou disponibilizar pra vocês De 20% de desconto Vou deixar aqui na descrição E ela vai sair por R$445 Se você for comparar com a da Taif Que eu paguei R$350 Não é muita diferença E a tecnologia dela é maravilhosa Vale muito a pena Ela vem nessa caixa, gente Maravilhosa também Ó Com um manualzinho E eu acho que eles têm muito cuidado, assim Com os produtos deles, assim Vem super embaladinho E vale a pena o investimento Só pra reforçar, gente Tem resenha dela também aqui no canal Vai estar linkada aqui no card pra vocês E eu mostrei todos os detalhes Como ela funciona Tudo pra vocês lá na resenha Tá bom? É só ir lá conferir Agora vamos pra parte de cachos, né? Eu tenho esse modelador aqui Que eu paguei mega, mega baratinho Deixa eu desenrolar aqui pra vocês Eu não sei se ainda tem dele pra vender Ou se já saiu de linha Mas na época eu paguei R$19,90 Ele tem só duas temperaturas Temperatura 1 e 2 Só que a temperatura 1 eu não acho que esquenta muito Então eu uso sempre na 2 A única coisa é que ele demora um pouco pra esquentar Então você tem que deixar um tempão ele esquentando Mas ele funciona super bem Ele é um aparelho bem levinho E vale a pena o investimento aí, gente Porque R$19,90 num modelador de cachos Vale a pena, né? O próximo modelador de cachos Ele é mais chique, né? Ele vem nessa caixa aqui Maravilhosa também Da Resistible Me É um produto importado de Nova York Vem nessa caixa maravilhosa E ele é um aparelho 8 em 1 Ou seja, vem 8 modeladores diferentes E olha só Ele vem nesse estojo maravilhoso Ai E aí Vou mostrar o aparelho pra vocês Ó, ele vem um aparelhinho Que é super levinho Ele tem um display digital Que você pode selecionar a temperatura E aí Cada compartimento desse aqui Tem um tipo de modelador diferente Ó, tem vários tipos de modeladores Um mais fino, um mais grosso Ó, tem vários tipos Vou mostrar todos pra vocês aqui Rapidinho Mas lá na resenha Eu mostro todos eles Como funciona com detalhes, tá? Como que fica no cabelo Olha esse Que legal Dá pra fazer ondas Ó O último E tem também Uma luva Que é pra você usar Pra não correr o risco de se queimar Ele é um aparelho que vale a pena O investimento também Pra quem é profissional, gente Imagine ter um aparelho desse No salão Com vários tipos de modeladores Pra quem faz bastante penteado Essas coisas Eu acho que vale super a pena ter O investimento dele também É um pouquinho alto Por ter também 8 tipos de modeladores diferentes E ser um produto importado E aqui no Brasil Acredito que não tenha nada parecido Com esse tipo de aparelho E o valor dele em média É 670 reais Como eu falei pra vocês Tem cupom de desconto, tá? Que eu vou disponibilizar pra vocês De 20% Então esse aparelho vai sair Com todos os modeladores 535 reais Também tem resenha dele completa Aqui no canal Vai lá conferir, tá? Então esses foram os meus aparelhos Eletrônicos de cabelo Espero que vocês tenham gostado Eu vou deixar alguns links Disponíveis pra vocês Aqui na descrição do vídeo Se vocês ficarem com alguma dúvida Dos produtos que eu mostrei pra vocês É só deixar aqui nos comentários Que eu vou estar de olho Respondendo vocês Então é isso, gente Não esquece de deixar bastante like Se você gosta desse tipo de vídeo E de se inscrever aqui no canal Um super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau